Olá, muito prazer. Eu sou a Letícia Martins, Personal Organizer. Atuo na organização desde 2017, no ambiente residencial e corporativo, organizando todos... Atuo na organização desde 2017, no ambiente residencial e corporativo, organizando todos... Atuo na organização desde 2017, no ambiente residencial e corporativo, organizando todos... Atuo na organização desde 2017, no ambiente residencial e corporativo, organizando todos... Atuo na organização desde 2017, no ambiente residencial e corporativo, organizando todos...